Pai do Senhor meus irmãos, pastor Edson Maciel em Assembleia de Deus Brasileiro em Féu de Vasconcelos grato a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de poder estar aqui compartilhando de uma porção da palavra de Deus eu quero trazer uma reflexão contigo esta manhã, uma reflexão que é contundente para a nossa realidade a realidade da igreja, tá certo? Quando eu falo nossa realidade eu estou pensando na questão da igreja eu assim, me importo e me envolvo é claro com a sociedade como um todo mas o principal, para nós, a importância maior é a igreja, é a saúde do rebanho de Deus como líder, como fui posto nesse cargo, Deus nos escolheu então nós temos alguma responsabilidade porque no dia que ele vier está escrito o servo maldito, o que fez com o talento então a gente tem que colaborar com a obra de Deus, contribuir com a obra de Deus sendo um bom ministro, ministro daquele que rema em grego significa aquele que rema, aquele que está no barco a remo remando, então estamos remando, estamos caminhando no Rio da Vida em direção a Nova Jerusalém, que é o que nos importa está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 ao anjo da igreja em Laodicea escreve estas coisas diz o amém, amém significa aquele que é definitivo aquele que chegou para dar cabo as coisas o fim, acabou o amém de concordância é um conceito a palavra amém, por definição, significa que assim seja aqui acabou não existe além do limite aqui é o limite amém, assim diz o amém e o amém é Cristo Cristo fala a sua igreja Cristo fala com o seu povo através da pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós não precisamos de subterfúgios não precisamos de muletas não precisamos subir no monte ou descer no vale aliás, biblicamente falando orar no monte é misticismo equivocado, errado e quiçá pecado Salomão é acusado de ser um pecador por continuar fazendo culto aos montes está escrito assim Salomão amava a Deus mas continuou a adorar a Deus nos altos altos são montes lógico que era um era um tanto quanto diferente naquele tempo mas não tanto porque o misticismo é exagerado exagerado essa coisa de 15 dias um jovem de uma certa denominação nos procura o irmão Edson pastor Edson eu estou no grupo de oração da igreja que bom, coloca o nosso nome lá ora por nós, somos carentes e falou, então, eu quero ir orar no monte mas os irmãos não deixam eu falei, por quê? porque eles falam que eu não estou preparado aí eu, óbvio com muito cuidado com muito zelo com muita CNV comunicação não violenta sem querer invadir a doutrina do moço eu falei, mas existe preparo para ir ao monte? ele falou, é os irmãos disseram que para orar no monte não é de qualquer jeito tem que estar pronto pronto para quê? Deus é onipresente? sim ou não? sim, para a gente não perder tempo Deus é onisciente? sim ou não? sim então ele está aqui ele está até no monte até no vale e principalmente em nosso quarto eu falei assim para ele meu jovem siga o mandamento Jesus fala entra no seu quarto fecha a porta ela em secreto converse com Deus o amém o misticismo do antigo testamento não é diferente do misticismo do novo testamento Deus está presente Deus está muito tão perto tão perto que a gente esbarra nele o tempo todo e tenta localizar Deus mas vamos lá assim diz o amém a testemunha é fiel testemunha em grego é mártir aquele que morreu morreu pelo que ensinava morreu pelo que pregava e eu e você? será que somos assim? fiéis? estamos prontos a sofrer pelo evangelho? estamos prontos a sofrer pelo nome de Deus? será? a palavra testemunha em grego é mártir aquele que foi martirizado por anunciar a verdade ó Jerusalém que mata os profetas enfim não vamos falar de Jerusalém que tem um monte de irmão melindroso aí né ó Jerusalém Jerusalém a Jerusalém que nos interessa é a Jerusalém celestial a nova Jerusalém esta sim nos interessa e é pra lá que estamos caminhando remando como ministros né testemunha é verdadeira o princípio da criação de Deus Jesus estava lá né junto com o pai como diz João capítulo 1 verso 2 tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez ou teria se feito né conheço as tuas obras que nem é nem frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e não é nem quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois diz estou rico e abastado e não preciso de coisas algumas e nem sabe que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não sejas manifesto a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que veja palavra difícil essa igreja para quem é para quem é adepto da interpretação histórica do apocalipse do livro da revelação diz que nós estamos vivendo o momento de laodiceia eu particularmente não sou aderente dessa interpretação contudo é possível adequar essa leitura a comportamentos que nós conseguimos pontuais a igreja hoje é chamada de hall os grupos de louvores são chamados de de praise não é assim não é assim que está sendo feita as coisas hall o evangelho já não é tão evangelho agora é gospel ah mas é só uma associação do estrangeirismo irmão Edson pastor Edson sim de fato é é só um estrangeirismo contudo há um posicionamento interior ao adequar essa linguagem qual é um modernismo exacerbado uma adequação fora de contexto e por que não dizer e por que não dizer uma apostasia o evangelho meus irmãos o evangelho é um modo de vida o modo de vida o evangelho não é um meio de ganhar a vida não é um trabalho não que o obreiro não possa ser assalariado pois o próprio Paulo reclama ele fala será que só eu e Barnabé não podemos ter salário além de esposas será que só só eu e Barnabé não podemos ter salário quer dizer então e ele em outro momento diz que o obreiro é digno do seu salário e não segura a boca do boi que trabalha ou seja é necessário comer é necessário ser assalariado mas não é disso que estamos falando nós estamos falando de um evangelho performático a igreja de Laodiceira é uma igreja performática que que é isso parece crente tem roupa de crente tem bíblia de crente fala que nem crente comporta-se que nem crente mas não é crente porque ora para que o outro que o outro morra faz uma espécie de mandinga a estilo de balaão balaão era um mandingueiro balaão não era um profeta de fato balaão foi usado por Deus pelo menos no contexto bíblico uma vez só foi quando ele tentou pela terceira vez amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu aí ele vira-se para o deserto é ali que Deus usa ele está na hora da igreja do Senhor voltar-se para o deserto e deserto é o vazio existencial nós podemos fazer essa associação essa leitura simbólica essa metáfora o deserto que balaão que balaão olhou era o vazio da sua alma o seu vazio interior achava que era grande coisa e ele pediu muito dinheiro e balaque deu muito dinheiro ele pediu mulheres e balaque deu muitas mulheres mas era vazio de Deus pobre, miserável, cego e nu eu não vou criticar roupas que se usam isso pouco importa mas está escrito para que não veja a sua nudez Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam fisicamente nus aí um dia eles desobedecem ao desobedecer se viram nus ops como assim? eles andavam nus e se viram nus e há um versículo lá em Coríntios que diz assim que nós temos que ser encontrados vestidos e não nus mas todo mundo está vestido hoje pense um pouco nisso em busca de vestimentos espirituais quer conhecer a nossa igreja? Assembleia de Deus Brasileira rua Márcia Angélica Lopes número 121 em Ferrado de Vasconcelos nós vamos orar por você nós vamos interceder por você ministrar a palavra de Deus para você sem remendos sem muletas o evangelho puro e simples de Jesus precisa de uma oração? nós vamos orar por você precisa de uma intercessão? nós vamos interceder por você precisa de uma palavra amiga? nós vamos ter em nome de Jesus com a ajuda de Deus uma palavra amiga para você quer falar conosco? nosso telefone é 11-9958-0003 11-9958-0003 seu irmão equilíbrio pastor Edson Assembleia de Deus Brasileira em Ferrado de Vasconcelos venha conhecer Jesus e saia saia da confusão religiosa saia da confusão daquilo que não te acrescenta nada e só aumenta essa dor e esse vazio no peito Pai do Senhor fique com a graça de Deus você ainda não te acrescenta nada aleiche para todos os an용amentos e aí e aí e aí e aí